Que nega é essa? Brandada e caprichosa É a nega que eu espero Pra acabar com a minha solidão Que me invade, que me machuca Que me maltrata, que me funde a cuca Mas que nega é essa? Que nega é essa? Mas que nega é essa? Que nega é essa? Se essa nega gostar de mim Eu lhe darei um lindo vestido branco Vestido branco Com véu e grinaldas E flor de laranjeiras No dia, mês e hora E na igreja que ela quiser Eternamente essa nega faceira Drencosa beijoqueira Que irá A de ser minha mulher Mas que nega é essa? Que nega é essa? Mas que nega é essa? Que nega é essa? Mas que nega é essa? 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 Ele chegou descontraído Chegou filosofando num tom de voz Meio angélica Falando das coisas belas E das coisas simples Mostrando como belo pode ser simples E simples pode ser belo Ai, ai, ai Ele chegou descontraído Chegou filosofando num tom de voz Meio angélica Explicando o fenômeno E a compreensão da agricultura celeste Do amor e do coração Como vida lhe pediu Que tentassem lhe compreender Agradeceu a atenção dispensada Distribuindo rosas Que colhia no ar Distribuindo rosas Que colhia no ar Ele chegou descontraído Chegou filosofando num tom de voz Meio angélica Ele chegou descontraído Chegou filosofando num tom de voz Meio angélica Ele chegou descontraído Ele chegou descontraído Chegou filosofando num tom de voz Meio angélica Ele chegou descontraído Ele chegou descontraído Chegou filosofando num tom de voz Meio angélica Ele chegou descontraído Ele chegou descontraído Chegou filosofando num tom de voz Se inscreva no canal. Alô, alô, alô amor. Vem cá, vem cá, vem cá meu bem. Vem cá, vem cá, vem cá neném. Vem cá, vem cá, vem cá meu bem. Vem cá, vem cá, vem cá neném. O homem do espaço está apaixonado por uma terráquea, por uma terráquea. Dizem que essa terráquea é uma neguinha, é uma neguinha engraçadinha. Dizem que ela tem a pele cheirosa e macia. Olhar infantil, nariz delineado. Dentros claros, aluno perfumado. Lábios carnudos adocicados. Lábios carnudos adocicados. Inteligente e sofisticada. Feitinhos durinhos, canelas torneadas. Roxas grossas, pés delicados. E bum 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 arrebitados. E bum bum arrebitados. E bum bum arrebitados. O homem do espaço apaixonado aqui chegou. Tão ligado na neguinha que nem a sua nave desligou. O homem do espaço apaixonado aqui chegou. O homem do espaço apaixonado, Ao alô, 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 alô... Vem cá, vem cá, vem cá, meu bem. Vem cá, vem cá, vem cá, neném. Vem cá, vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, vem cá, vem cá, neném O homem do espaço apaixonado aqui chegou Tão ligado na neguinha que nem a sua nave desligou O homem do espaço apaixonado aqui chegou Cantando o seu hino de amor Alô, 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 amor Vem cá, vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, vem cá, vem cá, neném Vem comigo, beneguinha, vem seminha Que eu te levo pra passear, tá mais não de guarda de estrela Onde eu sou rei E se você quiser, nha, lei, nha, lei, nha, lei Vem comigo, beneguinha, vem comigo, ben seminha Que eu te levo pra passear, tá mais não de guarda de estrela Onde eu sou rei E se você quiser, nha, lei, nha, lei Alô, 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 E na alegria vem tremenda Vem minha alegria, vem sem minha campanha, vou pra passear Até uma noite em quadra de estrelas, onde eu sorri O que você quiser me quer ver, e é lei, e é lei Se ela disser que não lhe quer mais, arroje outra, meu rapaz Se ela disser que não volta mais, arroje outra, meu rapaz Pois neste mundo maravilhoso, vive mal, quem não vive de amor Olha as margaridas nas janelas, você querendo também pode conquistar uma delas É a tristeza quem some, morre o burro, fica o homem Morre o burro, fica o homem Se ela disser que não liga mais, arroje outra, meu rapaz Se ela disser que não volta mais, arroje outra, meu rapaz Se ela disser que não interventionia nãolings agressão Tchau, tchau Tchau, tchau Me aperta, me beija e me ame E depois me mande embora Que eu vou feliz da vida, amor Que eu vou feliz da vida, amor Quero ser mandado, adorado, acariciado, machucado E amado por você E depois pode me mandar embora Mesmo que sejam quatro horas da manhã Chovendo, fazendo frio Amor E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer Pois eu vou feliz da vida e vitorioso Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado, amor Pois eu sou o seu escravo, amor Amor, pois eu sou o seu amante, amado, amor Eu quero que você me pegue, me abraça, me aperte, me beije, me ame E depois me mande embora, pois eu vou feliz da vida e vitorioso Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado, amor Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado, amor Quero ser mandado, machucado, acariciado, adorado E amado por você E depois pode me mandar embora, mesmo que sejam quatro horas da manhã Chorrendo, fazendo frio, amor E proibido de olhar pra outra mulher qualquer E proibido de olhar pra outra mulher qualquer Pois eu vou muito contente e vitorioso Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado, amor Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado, amor Eu vou muito contente a sou o seu amante, amado, amor A pós está chovendo A pós está fazendo frio A pós está fazendo frio A minha teimosia é uma arma Pra te conquistar Eu vou vencer pelo cansaço até Você gostar de mim, mulher Mulher, mulher graciosa, alcança honra Você alcançou, mulher Minha amada, minha querida, minha formosa Vem e me fala que eu sou seu lírio e você é minha rosa Mostra-me teu rosto Mostra-me teu rosto Fazer-me ouvir a tua voz Põe estrelas em meus olhos Música em meus ouvidos Põe alegria em meu corpo Junto com o amor de você Mulher Mulher Minha teimosia é uma arma Pra te conquistar Veja o que Deus quiser Eu vou conquistar você Você vai ver Pois a minha teimosia é uma arma Pra te conquistar Mulher 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 Minha teimosia é uma arma Pra te conquistar Seja o que Deus quiser Você vai ver Como vai na fé Eu vou Conquistar você Eu vou Eu vou Mulher Mulher Eu quero ver você Pedi você pra esperar cinco minutos Só você foi embora sem me atender Não sabe o que perdeu, pois você não viu Você não viu como eu fiquei Pedi você pra esperar cinco minutos Só você foi embora, embora, embora sem me atender Pois você não viu, não sabe o que perdeu Pois você não viu, não viu, não viu Como eu fiquei Dizem que foi chorando Sorrindo, cantando Os meus amigos, meus amigos Até disseram Que foi amando Amando Pois você não sabe, você não sabe Nunca, 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 nunca Vai saber por quê Pois você não sabe Quanto vale cinco minutos Cinco minutos da vida Sorrindo, sorrindo, sorrindo Pois você não sabe, você não sabe Você não sabe, nunca, nunca, nunca Vai saber por quê Pois você não sabe Quanto vale cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Na vida Quanto vale cinco minutos Cinco minutos Você não sabe, nunca, 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 nunca Seu amor Seu corpo de missa e sua amiguice Me fariam fazer Alguma tolice Perê, 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 perenice Perê, 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 perenice Perê, 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 perenice Pois quando eu disse para a Dora Eu disse que estava Fim de você, perenice Ela me disse que eu não me sustisse Pois você estava Amarrada num tal de Tomyx Perê, 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 perenice Perê, 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 perenice Então eu fui falar Com esse tal de Tomyx Pedindo que ele disse X E da sua vida só isso Me desculpe eu estar aqui agora Todo amarrotado e sujo de bicho Mas é que esse malandro Não brinca em serviço Perê, 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 perenice Perê, 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 perenice Eu bem que te disse Perê, perê, perenice Que seu corpo de miss E sua amiguice Me fariam fazer Alguma tolice Perê, perê, perenice Perê, 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 perenice Perê, perê, perenice Mas quando eu disse para a Dora Lise que estava Fim de você, perenice Ela me disse que eu não existisse Pois você estava Amarrada num tal de Tomyx Perê, 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 perenice Perê, perê, perenice Perê, perê, perenice Então eu fui falar Com esse tal de Tomyx Pedindo que ele disse E da sua vida saísse Me desculpe eu estar aqui agora Todo amarrotado e sujo de bicho Mas é que esse malandro Não brinca em serviço Perê, perê, perenice Perê, perê, perenice Perê, perenice Perê, perenice Perê, 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 perê Tem os dias que eu acordo Pensando e querendo saber De onde vem o nosso impulso De sondar o espaço A começar pelas sombras Sobre as estrelas E de pensar que eram os deuses astronautas E que se pode voar sozinho Até as estrelas Ou antes dos tempos conhecidos Vieram os deuses de outras galáxias Ou de um planeta de possibilidades impossíveis E de pensar que não somos os primeiros seres terrestres Pois nós herdamos uma herança cósmica Errarei Errarei Um ano oeste Errarei Errarei Um ano oeste Nem deuses Nem astronautas Eram os deuses Astronautas Nem deuses Nem deuses Nem deuses Nem deuses Nem astronautas Oh, 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 oh Hum, oh, 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 oh... Eram os deuses Deuses Astronautas Nem deuses, nem astronautas Nem deuses, nem astronautas Nanananananana Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, um Jorge Centro Praça Na cavalaria Eu estou feliz porque Eu também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham mãos Não me toquem Para que meus inimigos tenham pés Não me alcancem Para que meus inimigos tenham ódios Não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo Meu corpo não alcançará Espada, facas e lanças se quebrem Sem o meu corpo tocar Cortas, correntes, se arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge E as armas de Jorge Sensacional Jorge é de Capadócia Maravilha Viva Jorge Jorge é de Capadócia Doce é sensacional Saúde e sorte Perseverança Ganhou do sorte do fingimento Em cima E disse tudo Nasceu O amor Jogos De Capadócia Jogos De Capadócia Angola Congo Benguela Mondiolo Cabinda Mina Que lua Rebolo Aqui onde estão os homens Há um grande leilão Há um grande leilão Dizem que nele há uma princesa fenda Que veio junto com seus súditos Acorrentados em carros de pôr Eu quero ver 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 Angola Congo Benguela Mondiolo Cabinda Que lua Que lua Rebolo Aqui onde estão os homens Do lado Do lado Cana de açúcar Do outro lado Cafezal Ao centro Al centro Senhores Sentados Vendo A colheita Do álbum Não Branco Sendo Colhidos Por mãos Negras Eu quero ver 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 Quando o zumbi chegar O que vai acontecer Zumbi é senhor É senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chegar É zumbi quem manda Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chegar É zumbi quem manda Eu quero ver 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 Angola Com o peru Bem bela Montrouro Capilá Lima Quiluá Rebolo Angola Com o peru Bem bela Montrouro Capilá Minas Quiluá Rebolo Eu quero ver Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer Eu quero ver Quiluá Quiluá João Garane Oh, 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 bebede e vamos embora Pois já está na hora Bebede e vamos embora Pois já está na hora Olha que o carro cantou e o sol vai raiar E você não parou de chapar Eu sei que você me é fiel Mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar Eu sou o seu homem E você minha mulher Mas é que nosso neném está chorando Está chorando, está chorando, querendo falar E você sabe muito bem Que logo mais eu tenho que trabalhar Eu já não posso mais chegar atrasado E nem pensar em voltar Pois o novo gerente Não é lá, mas o meu amigo E depois como é que eu posso Contrastando a perigos Novas satalhas Pra você salvar Bebede Oh, bebede Bebede e vamos embora Pois já está na hora Oh, bebede e vamos embora Pois já está na hora Bebede e vamos embora Crioula Crioula, 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 crioula Uma linda dama negra A rainha do samba mais bela da festa A dona da feira Uma fiel representante brasileira Crioula Filha de nobres africanos Que pelo descuido geográfico Nasceu no Brasil Num dia de carnaval Crioula Crioula E como já dizia o poeta Gil Que negra é a soma de todas as cores Você crioula Crioula É colorida por natureza Você crioula Crioula É o poder negro da beleza Crioula 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 Pois ainda não voltou Cadê Tereza Cadê Tereza Cadê Tereza Cadê Tereza Tereza Minha negra Minha musa Eu gosto muito de você Sou um malandro Cionado Machucado Que espera por você Juro por Deus Se você voltar Eu vou me regenerar Eu jogo fora Meu chinelo Meu baralho E a minha navalha E vou trabalhar Eu jogo fora Meu chinelo Meu baralho E a minha navalha E vou trabalhar Mas por Deus Cadê Tereza Onde anda Minha Tereza Tereza A minha glória nacional 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 Tereza A minha glória nasceu na Tereza, Tereza, Tereza A minha glória nasceu na Tereza A minha glória nasceu na Tereza Toca pra Tereza voltar, toca pra Tereza voltar Toca pra Tereza voltar, toca pra Tereza voltar Bicho do mato Devotei daí Bicho do mato Devagar pra não cair Bicho do mato Devotei daí Bicho do mato Devagar pra não cair Bicho do mato Bicho bonito danado, bicho do mato Nem o teve aí e disse assim Bicho do mato, quero você pra mim Só vou-me embora, se você disser que sim Bicho do mato, bicho do mato, quero você pra mim Eu só vou-me embora, se você disser que sim Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar E divagar se vai ao longe, divagar eu sei o lar Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar E divagar se vai ao longe, divagar eu sei o lar Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar E divagar se vai ao longe, divagar eu sei o lar Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar E divagar se vai ao longe, divagar eu sei o lar E divagar se vai ao longe, divagar eu sei o lar Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar E divagar se vai ao longe, divagar eu sei o lar E divagar se vai ao longe, divagar eu sei o lar Chora mais, chora mais, chora mais Mas o menino voltou, voltou homem, voltou doutor Menino que é bom não cai Menino que é bom não cai Pois é protegido, pois é protegido Pois é protegido, dimensão Chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais Amém Oba, 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 Charles Amém Como é que é mais frio, Charles Amém Como vão mais coisas, Charles Amém Charles Anjo 45 Protetor dos fracos e dos oprimidos Robin Hood dos Moros, rei da malandragem Um homem de verdade Com muita coragem Só porque um dia Charles marcou o bobeira E foi tirar sem querer férias numa colônia penal Então os malandros otários Deitaram na sopa E uma tremenda bagunça o nosso morro virou Pois o morro que era um céu Sem o nosso Charles o inferno virou Mas Deus é justo e verdadeiro Pois antes de acabar as férias Nosso Charles vai voltar Amém, paz, alegria geral Todo mundo vai sambar Antecipando o carnaval Vai ter batucada Uma missa em ação de graças Vai ter feijoada Feliz assim vai cantar Disseram que ele não vinha Olha ele aí Disseram que ele não vinha Olha ele aí Ai, ai, ai Caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba O povo já dizia galilhão na galiléia Malandro Que é malandro não bobeia Se malandro soubesse como é bom ser honesto Seria honesto só por malandragem Caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Disseram também que a terra era quadrada Mas ficou provado que a terra é redonda Caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Quem ama quer casa Quem quer casa quer criança Quem quer criança quer jardim Quem quer jardim quer flor E como já dizia galilhão Isso é que é amor E como já dizia galilhão Isso é que é amor Ai, caramba 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 Galiléu Caramba Galiléu O chão é bom pra casa Caramba Porque ele chora mais Caramba Galiléu Caramba Galiléu Caramba Galiléu Caramba Galiléu Galiléu O chão voltou pra casa O chão voltou pra casa Pra casa Voltou pra casa Galiléu 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 Obrigado.